Fala galera, beleza? Mandioca na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, tamo aqui na fazenda do Fã Brasil, Romacra, junto com o Eduardo, MHM, Diego, beleza? Eu fiquei irresponsável por levar essa máquina lá. Isso aqui é como se fosse a T-Rex pra arrancar toco de madeira do chão. Ela tritura tudo e eu tô encarregado de levar ela. Olha ela por dentro, vou funcionar ela aqui. E eu vou tá levando ela lá pra fazenda, lá onde a gente tá cortando a madeira lá, né? Pra sede, lá pro estaleiro. Bora lá, acompanha nós aqui. Ela já tá com o motor quente, já eu tive funcionando ela ali já hoje, né? Teve que abastecê-la. Eu vou pegar descendo aqui. Pra vocês vai ser um tapinha pra chegar lá, beleza? Mas espero que vocês curtem o vídeo aí pra fazer a timelapse chegando até lá. E lá eu vou mostrar trabalhando com ela, beleza? Então bora lá, acompanha a timelapse. Tchau! 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 Tchau tchau! E é isso aí rapaziada, pra vocês foi rapidinho, mas nós já estamos chegando aqui hein, foi uns 10 minutos de pernada, estamos chegando aqui, que isso aqui anda bem devagarzinho né, mas estamos chegando aqui ó, casinha do nosso alojamento né. Rapaz, mas tem mateira aqui nesse local hein, você tá doido menino, tem demais, e eu já vou descer direto pra trabalhar, já tá abastecido pra trabalhar aqui a máquina, não sei se vou conseguir passar por aqui, acho que vou ter que tirar o caminhão aqui, ou o trator né, vou ter que tirar o BH, já funcionando aqui, vou ali tirar o BH. Bora lá então, vou pegar aqui a máquina dessa aí, tá abaixada aí né, abrimos a passagem, vamos que vamos. A primeira que eu vou cortar já vai ser aqui já. Tá fazendo força aqui, jogando essas arpa lateral da estrada, aí eu vou instalar o Lumberjack, que temos as árvores que ficou altas agora, vou tentar cortar a voa. O que é o Lumberjack? Acho que a motosserra destoca também. Eu acho. E ela também pega mais longe assim sabe. Eu acho que eu tenho esse mod, eu não sei pra que serve. Também se você apertar duas vezes o alt ele ativa o mod ele for. Você já ficou interessado pelo mod porque ele Lumberjack né, vê se você abaixou ele né. Eu vou mostrar pelo minso alto, mas eu preciso perguntar para aqui. Não, pô e chegando agora de turma, eu vou princess vão pra falar aí. Vamos lá com em plaudiu. A gente tem uma pequena madeira, acho que tem tudo também. Não tem nada atrás. Bora que bora. Essa aqui é da hora, essa máquina nunca tinha mexido, né? Não sei se vocês já mexeram, comenta aí se alguém já mexeu com isso daqui. A primeira vez que eu tô mexendo. A T-Rex eu já tinha mexido no farm 19, mas a T-Rex é mod, né? Tá tentando fazer essa derrubada dessas árvores aqui agora. Tá puxando ela com as correntes. E aí eu vou tentar, tá tirando mais esses tocos aqui, ó. Tá tirando mais topo que a gente tá expandindo, vai dar grama aqui, ó. Tá derrubando essas árvores aqui agora. E aí eu já vou voltar com vocês aqui, beleza? É, galera. Fizemos uma baguncinha aqui. Bastante árvore, bastante toco. Ficou alguns aqui pro meio, né? Que tá meio complicado de cortar, mas... Vamos tá lá levando a máquina lá, beleza? Vou filmar pra vocês o caminho. Tchau, tchau. 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 Oh, walking in the distance, but I know that is my reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. I'll find you in my dreams. I'll find you in my dreams.